Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar saudar a delegação da CGTP pelo contributo que traz a esta discussão, pelo depoimento que fez, dar a seguinte nota e colocar as seguintes questões. Nós consideramos a questão previamente colocada, que não pode ser ignorada deste debate, da discussão pública é efetivamente uma questão importantíssima nesta discussão da alteração ao Código de Trabalho. A verdade é que nesta Assembleia da República assistiu-se a um cenário que o PCP tentou evitar a todo custo de uma alteração à legislação laboral ser discutida na generalidade antes de determinada o prazo da discussão pública, matéria que suscitou por parte do PCP contestação-protesto em sede de conferência de líderes e que motivou um recurso para a própria Assembleia da República, para o plenário da Assembleia da República, da decisão de permitir a discussão na generalidade antes de determinar a discussão pública. É evidente que PS, PSD, CDS, PP votaram contra este recurso e, portanto, permitiram esta mesma discussão na generalidade, na nossa opinião, erradamente, porque efetivamente compromete aquilo que é uma discussão a tempo e a participação dos trabalhadores na alteração à legislação laboral, tal como determina a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, efetivamente, esta matéria é uma matéria que importa aqui, mais uma vez, salientar e permitir que afirme aquilo que é a posição do PCP. Nós entendemos que esta discussão, na generalidade, deveria ter ocorrido depois da discussão pública, não se conseguiu evitar essa mesma discussão. Dar a seguinte nota também de um outro aspecto que foi aqui colocado e que nós consideramos importante. Há aqui um conjunto de mistificações em torno de comparações feitas com outros países da Europa. A CGTP já teve aqui a possibilidade de demonstrar que estas comparações não são rigorosas, são mistificadoras da realidade e que visam iludir os portugueses. Mas também, dar aqui uma nota, se querem comparar o cenário real, eu pergunto se é ou não verdade, que o salário mínimo nacional em Espanha são 748, o salário mínimo nacional no Reino Unido são 1139 euros, na França 1365 euros, na Bélgica 1415 euros salário mínimo nacional, no Luxemburgo 1758 e garanto, Sr. Deputado, que poucos trabalhadores no Luxemburgo recebem o salário mínimo nacional. E estamos a falar de um salário mínimo nacional em Portugal, 485 euros. Então faça-se a comparação toda. Vamos ser rigorosos na comparação. E quando se reduz as indenizações, vamos ter em conta também os salários praticados no nosso mercado de trabalho. E a injustiça profunda que existe na distribuição da riqueza no nosso país. Ora, não fazer esta comparação é mistificar a questão. É querer enganar quem nos ouve. E isso nós não podemos deixar de referir. Segunda ordem de questões. O memorando e o sacro-santo memorando que aqui já foi várias vezes referido. Eu pergunto o que é que o memorando e estas medidas de alteração à legislação laboral têm a ver com a redução do déficit ou a nossa dívida pública. O que é que tem? Qual é o impacto de reduzir a inundação dos trabalhadores na nossa dívida pública? Ou no nosso déficit? É absolutamente nenhum. E, portanto, é a desculpa para introduzir mais injustiça e mais exploração para quem trabalha no nosso país. Nós não podemos deixar de concordar que o objetivo final deste diploma é, precisamente, tornar o despedimento mais barato e, consecutivamente, mais fácil. Isto nada tem a ver com a competitividade do emprego. Apesar do acordo em concertação social chamar-se competitividade e emprego, eu pergunto à CGTP se alguém conseguiu demonstrar, e nós, PCP, fizemos a pergunta por diversas vezes, alguém conseguiu demonstrar que, baixando as indenizações, nós vamos ter mais emprego ou mais competitividade. E, recordo, os processos relativos anteriores, Mário Soares com os contratos a termos, as sucessivas alterações à legislação laboral, Bagão Félix, CDS-PP, Vieira da Silva, PS, sucessivas alterações à legislação laboral, sempre no mesmo sentido. Tornar a posição dos trabalhadores mais frágil, facilitar os despedimentos, atacar a contratação coletiva. Qual competitividade é que nós ganhamos? Que emprego é que nós criamos? Quais são os resultados práticos desta alteração? Ninguém demonstra isto porque isso não corresponde à verdade. Porque facilitar os despedimentos não resolve nenhum dos nossos problemas a nível nacional. Antes, pelo contrário, agrava a exploração de quem trabalha. E, portanto, esta limitação, a redução dos montantes de indenização e mesmo a imposição de um limite máximo de 12 vezes a retribuição base, na nossa opinião, é uma profunda injustiça que importa ser combatida e vai ter por parte do PCP o viimento de combate, aqui também em sede da Assembleia da República, para que estas alterações não sejam uma realidade, não obstante o PS, o PSD e o CDS-PP estarem de acordo contra elas. Eu perguntava também à CGTP, para concluir a minha intervenção, se esta alteração à legislação laboral pode ser vista, há quem queira fazer este exercício de contruccionismo, mas se esta alteração à legislação laboral pode ou não ser analisada sem ter em conta aquilo que é o conjunto de alterações que estão a ser propostas no mercado de trabalho e na legislação laboral especificamente. Podemos ter em conta, temos que analisar esta proposta, tendo em conta ou não, que, por exemplo, estas mesmas medidas pretendem ser alargadas aos trabalhadores que atualmente estão no efetivo. E não é só aos novos contratados, que é a perspectiva de alargar estas mesmas regras a todos os outros trabalhadores. Podemos ou não analisar esta legislação, tendo em conta, por exemplo, que o Governo propõe a questão da não reintegração dos trabalhadores para empresas de até 250 trabalhadores. Está no programa de Governo. Estas matérias e as sucessivas alterações da legislação laboral têm que ser analisadas em conjunto e, portanto, não pode ser vista de uma forma separada. Porque é fácil dizer que agora é para os novos, como se isto não tivesse continuidade nos restantes trabalhadores. Aliás, estratégia abundantemente utilizada no anterior Governo. Primeiro ataca-se uns trabalhadores para atacar os restantes logo a seguir. E, portanto, nós consideramos que esta matéria tem que ser vista de uma forma global, num processo contínuo, que se registra já há algum tempo, da substituição de trabalhadores efetivos por precários, da substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, que, na nossa opinião, não é caminho para o nosso país, não é um caminho justo, não é um caminho aceitável, não é um caminho sequer que resolva os nossos problemas do nosso país. agravar a exploração de quem trabalha, aumentar o fator, a riqueza e as mais-valias das entidades patronais, não resolveu nenhum dos nossos problemas até aqui, não vai resolver no futuro e vamos continuar a caminhar num caminho de injustiça e de cepa-torta, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, do ponto de vista daquilo que é a perspectiva da juventude relativamente até ao seu futuro, que claramente está comprometido com estas sucessivas alterações à legislação laboral. Dizem.